Oi pessoal Gabriel do Poder hoje eu tô aqui ó vou trocar o óleo do do motor do trator tá aí ó e vamos que vamos né vai que vai só um minuto pegar a chave certa aí eu voltei e peguei a chave que a traca porque eu não achei a outra é aqui mas aqui é meio ruim de soltar eu só vou dar uma forchada parafuso quem disse que eu faço só vou tentar engajar já soltei o parafuso feio a gambiarinha cortei um cano de de 50 milímetros de irrigação e me deu um defesa de luz aí eu fui um corte lá na cana e olha isso aqui vai para dentro esse galão e olha que eu vou botar no 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 trator né é isso aqui olha o super td 1540 da ursa ursa super td 1540 que é que é o recomendado pela pela llama só vou abrir aqui ó o espiro aqui onde é que você bota o óleo e aí galera já quase drenou todo óleo um fiozinho de óleo aqui onde vai dentro olha se focar bem olha as alvos lá dentro o filtro já troquei o filtro do motor já troquei só só meter óleo dentro deixar escoar bem e meter óleo dentro tá valeu O óleo, já troquei o óleo e ele já tá funcionando. Aqui eu tiramei um pouquinho de óleo, mas já tá, já tá confiando o bichinho. Eu já troquei o óleo, já tá, tudo certo. Só vou ver se não tem. Asamento ou não tem? Vou esperar uma toda esquentada e vou ver o nível do óleo. Ele tá não recomendado. Vou deixar ele dar uma esquentada, vou ver o nível do óleo e depois trocar o óleo aquele ali, do bichinho aí, ó. Aí eu gravo outro vídeo, tá? Valeu!